Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial, segunda parcela. O governo não tem data nenhuma ainda referente ao assunto. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já se passaram vários dias desde o último pronunciamento que teríamos a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial, na qual estariam antecipando o dia 27 de abril agora para o dia 23 de abril, o que não ocorreu. Quando passou-se então o mês de abril, no início do mês de maio, começou então a onda que na quarta-feira, dia 4, dia 5, dia 6, sairia a data. E hoje, né, eu estou gravando dia 12, tem um pronunciamento que o governo não sabe data nenhuma para fazer os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Veja a nota que saiu no G1. Auxílio emergencial, duas semanas. Após prazo original para início do pagamento, o governo ainda não tem nem data para liberar segunda parcela. Ao apresentar o programa, o governo disse que segunda parcela seria paga a partir de 27 de abril. Data chegou a ser antecipada, mas depois a antecipação foi cancelada. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Só para você ter uma ideia, o governo sequer, sequer lançou os calendários ainda. Ou seja, não tem calendário, não tem data nenhuma para fazer o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Veja como estava quando o ministro Onyx Lorenzoni deu a primeira nota. Ao anunciar o início do cadastramento no programa, o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni apresentou um calendário que previa o início do pagamento da primeira parcela das três com o valor de R$ 600,00 em 9 de abril, para os beneficiários que não recebem o Bolsa Família. Já a segunda parcela deveria ser paga entre os dias 27 e 30 de abril, ficando a terceira parcela entre os dias 26 e 29 de maio. Ou seja, a segunda parcela, hoje já é dia 12 que eu estou gravando, de maio, não tem previsão do pagamento que seria agora para esta semana. Como eu falei nesse vídeo, onde na segunda-feira eu mostrei falando que as pessoas que ainda estão aguardando a primeira parcela, 8 milhões de pessoas devem receber a primeira parcela, na qual a Caixa Econômica recebeu do Dataprev no domingo, dia 10 de maio, sendo que a Caixa teria três dias para pagar esses 8 milhões de pessoas que estão aguardando a primeira parcela. O presidente Jair Bolsonaro falou que enquanto as pessoas não receberem integral o total das parcelas da primeira parcela, ninguém recebe a segunda. Ou seja, a primeira não foi paga ainda integral. Tem 8 milhões de pessoas aguardando e que teria que ser pago agora até quinta-feira, o que não aconteceu. Por quê? Porque não foi dado nenhuma nota hoje, dia 12, que as pessoas receberiam a primeira parcela. Então, eu acredito, eu, Leandro, acredito, enquanto esse valor não cair na conta dessas pessoas, não vai ter a segunda. Por quê? Imagine que a Caixa Econômica está evitando aglomerações. Não quer na lotérica, não quer na caixa, não quer em lugar nenhum. Esses 8 milhões de pessoas vão receber de uma pancada só o valor de 600 reais. Se eles anunciam, vamos pôr para sexta-feira agora e quinta-feira os 8 milhões, vocês imaginam essas pessoas que não conseguiam pegar na quinta-feira, vão invadir aí na sexta-feira. Vai ser uma loucura na sexta-feira todo mundo receber a segunda parcela, mais os 8 milhões da primeira. Eu não vejo que eles vão fazer isso. Eu vejo que a primeira parcela será paga mediante a liberação junto ao aplicativo, o Caixa tem como vem sendo feito, e as pessoas poderem fazer a transferência, pagar por boletos, sacar no Caixa 24 horas, sacar nos caixos da Caixa ou até mesmo nas lotéricas. Feito isso, aí sim eles vão pronunciar a segunda parcela do auxílio emergencial, que ainda não tem data definida conforme nota dada para o G1, conforme eu estou falando para vocês aqui no vídeo. Veja o que o ministro da cidadania falou na entrevista. Ao cancelar a antecipação da segunda parcela, o ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, argumentou porque, como muitas pessoas sequer haviam recebido a primeira parcela, seria necessário a abertura de crédito suplementar para garantir a antecipação da segunda parcela, além do pagamento da primeira parcela. O objetivo é evitar que essas datas coincidam para reduzir a aglomeração de trabalhadores nas agências. Ou seja, é o que eu acabei de falar aqui, eles não querem que isso aconteça. É juntar a primeira parcela do benefício com a segunda parcela do benefício. Portanto, está aí a nota para vocês referente à situação que está a segunda parcela do Auxílio Emergencial, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.